Oi, oi, meus queridos do canal Ângela do Lula Receitas. Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente. Voltando aqui hoje para preparar mais uma delícia com vocês. E você que ainda não é inscrito no meu canal, não perca tempo. Desce aqui embaixo, se inscreve e já deixa aquele like no vídeo. Bora lá então preparar essa delícia? Vou preparar aqui, gente, um almoço bem rapidinho. Eu falei pra vocês que tinha tirado filé de frango, né? Então eu peguei dois pedaços daquele e cortei assim, ó. Tá vendo? Pedaços quadradinhos e larguinhos. E vou fazer uma massa pra nós aqui, tá? Vou fazer uma massa, um macarrão. Vou utilizar parmesão. E primeiramente, já coloquei a água pra aquecer ali, ó. Inclusive já tá fervendo. Vou colocar aqui, ó. A primeira coisa que eu coloco no frango, gente, é limão. Porque eu não gosto de frango, aquele gostão de frango, sabe? Quando eu mordo assim, eu sinto aquele gosto de frango, ai, é muito ruim. Então eu coloco bastante aqui, ó. Supo de limão. E também, se você não tiver limão, você pode usar vinagre. Que faz o mesmo efeito. Aí aqui eu vou colocar sal, né? Sal a gosto. Depois eu dou uma provadinha. Vou acrescentar também alho. Aqui eu tenho dois dentes de alho grandes, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar um pouco de lemon pepper. Que super combina com frango. Vou colocar orégano. E também páprica defumada. Pouquinho. Eu gosto tudo de pouquinho, gente. E aí dá um saborzinho gostoso e não fica forte. E vou colocar um pouquinho dessa cebola roxa também. Vocês vão ver que macarrão gostoso. Eu vou fazer um molhinho assim, tipo um creme de leite, sabe? Bem rapidinho. Aqui é só misturar bem e deixa marinando. Enquanto você vai separando ali o macarrão, pegando a frigideira. Ele já vai dando uma marinada. Já estou colocando a massa pra cozinhar. E coloquei cinco coisinhas desse. Acho que já dá. Vai sobrando um pouquinho pro filhão jantar. Já tá ótimo. Vou colocar, dá uma mexidinha, né? Coloquei bastante sal na água. Você precisa colocar bastante sal na água pra não ficar aquela massa em soça, sabe? Que o macarrão só puxa aqui o que ele precisa. E esse macarrão é assim, durinho. Demora mais. Gosto de soltar bem o macarrão. Olha, ele já soltou. E vou deixar ele ficar al dente. Aqui eu peguei uma frigideira grande. E vou grelhar, né? Fritar esse peito de frango na manteiga. Já coloco um pouquinho de azeite, né? Pra não queimar essa manteiga. E vou grelhar esse meu frango. Pra ele ficar bem douradinho. Aí peguei uma frigideira grande. Eu quero finalizar o meu macarrão aqui. Quando eu desci fazer o almoço, falei pra vocês, né? Que era um almoço simples. Olha aí o que virou, gente. Aí eu olhei pro frango, olhei pro macarrão. Falei, ah, vou fazer um macarrão diferentão. Mas vocês vão ver que é bem simples de fazer, tá? Bem rapidinho. Vou colocando aqui já. O peito de frango. Pra ele ficar bem tostadinho, sabe? Bem douradinho. E vou usar o sabor dessa frigideira que vai ficar do frango aqui. Pra fazer o molho, tá? Com creme de leite. Aí vocês podem fazer isso com camarão, tá? Com filé mignon. Também fica bom. Vou colocar rapidinho aqui. E começa já a escurecer. Porque a manteiga, já viu, né, gente? Ela escurece. Só que eu gosto que ela doura bem o frango, tá? A proteína que estiver colocando aqui. Vou colocar todo o frango. Não vou mexer agora. Vou deixar ele ficar douradinho. Após o frango, tá assim, gente, ó. Bem douradinho, tá vendo? Fica bem saboroso. Tá com gostinho de limão, que eu adoro. Se eu tivesse o limão siciliano, que é aquele mais amarelinho, eu ia ralar um pouquinho da casca dele aqui também. Ficaria ótimo. E vou adicionar aqui, gente, abaixo o fogo, deixo o fogo bem baixinho. Agora eu vou colocar creme de leite. Se você tiver nata ou creme de leite fresco, melhor ainda. Mistura, depois eu abro a caixinha e tiro tudo. Vou colocar aqui um pouquinho de leite. Eu quero esse molho um pouquinho mais fluido. E vou acrescentar aqui também uma colher de sopa bem caprichada de requeijão. Que dá um gosto também bem especial. Já já eu tiro aqui. Agora você mexe, já começa a ferver. E olha só, coloquei um pouquinho de leite pra ficar assim. Pra não ficar tão grosso. Eu gosto dele nesse ponto, tá bom? Aí ferveu aqui um minutinho, só pra pegar bem o sabor do frango. Se você estiver fazendo com o camarão, aí você retira o camarão. Você vai colocar no final, tá? Porque o camarão pra passar, já viu, né? Mas como aqui é o frango, e também com o filé mignon, fica uma delícia, viu, gente? Fica a dica. Já vou vir com a massa. A massa tá aqui, ó. Pega com a mão mesmo, gente. Porque sou eu que vou comer, então... Eu até cozinhei muito macarrão. Não vou colocar tudo, não. Vou deixar um pouquinho lá. Vou colocar aqui. E dou aquela misturadinha, né? Pra pegar todo esse sabor. Vai jogando esse molhinho. Com uma mão só, gente, é complicado. Vou misturar bem ele aqui. E olha só a perdição, gente. Olha esse molhinho. Hum, e o sabor? Garando que já deu água na boca aí, né? Agora a finalização, gente. Que é na hora de servir, já. Fez, já começa a gritar pro mozão, pro filhão. Vem comer que tá pronto. Aqui em casa é assim. Ó, finalizando aqui, ó. Com queijo parmesão, tá? Tem que ser o fresco, gente. Que o fresco tenha um gostinho assim, ó. Bem diferente daqueles de saquinho, tá? Fica muito, muito gostoso. Acabei de ralar. E finaliza com aquela salsinha, gente. Pra dar aquele, ó, charme no prato. Vocês viram? Que macarrão diferente. Gostoso. Surpreende e super rápido, gente. É só fazer o prato, comer. Que, ó. Fica delicioso, ó. Ó, que delícia. Esse molhinho assim, ó. Hum, podem fazer. Podem fazer aí, gente, que é sucesso. Vou servir meu pratinho aqui, ó. Que perdição, hein, gente. Ó. Ó, que delícia. Hum, quero ter mais um pouquinho. Eu tô com vontade de comer, assim, ó. Um macarrãozinho diferente. E olha só como fica gostoso, gente. Façam que fica uma delícia. E olha só como fica gostoso. Legenda Adriana Zanotto